Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar se vender linguiça artesanal precisa de licença. Pois é, se você quer montar aí uma mini fábrica de embutidos, de repente na sua região onde você mora, na sua cidade, né? Se você quer trabalhar com linguiça artesanal, fazer e vender, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar. Muitas pessoas me perguntam nos comentários se precisa de licença, como que funciona pra tirar licença e hoje eu tô aqui pra responder essa dúvida de vocês, tá? Só antes, já gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal, então se inscreve já no comecinho do vídeo pra não esquecer, também ative o sininho aí pra receber as notificações, deixa o like aí, o like ajuda demais aqui no crescimento do canal, já deixa o like no comecinho do vídeo pra dar aquela forcinha, tá bom? E se você gosta, né, de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, esse é o canal pra você, você tá num lugar certo, tá bom? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo, eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer as melhores linguiças artesanais pra vender, então segura aí, fica aí comigo até o final do vídeo, tá bom? Bom, gente, vamos para algumas informações, tá? Eu anotei tudinho aqui, como sempre, na minha pauta de conteúdo pra passar pra vocês. As informações que eu tô passando aqui pra vocês, elas foram tiradas do site de embutidos, né, o site curato.com.br. Então, essa é a nossa referência do vídeo aqui hoje, eles trouxeram várias informações lá no post, que eu até vou deixar aqui no link na descrição pra vocês, e eu acho importante tá repassando, tá? Então, gente, as coisas vêm mudando com o passar do tempo, né, as leis que eram lá no ano 2000 pra isso mudaram, teve uma mudança recente agora no ano de 2018, tá? Então, no governo Temer lá, não sei se vocês lembram, teve uma mudança, ele assinou, né, uma nova lei pra aplicar, né, nesse ramo de linguiça artesanal, que é a lei 1368. Pra você que aí tem dúvida ou quer pesquisar depois, né, é a lei 1368. E o que que foi sancionado nessa lei? O que que mudou? O que que pode ser feito agora? Bom, pra você conseguir, né, ter uma fábrica, uma mini fábrica de linguiça artesanal regularizada, tudo certinho dentro da lei, você vai precisar, primeiramente, ter um selo, tá? Esse selo, gente, ele possui a identificação do produto e do produtor. Então, é um selo super importante, tá? Que é o selo ARTE, tá? O selo ARTE, é super importante. Você também vai precisar ter o registro do seu estabelecimento, tá? Então, vai precisar passar por uma inspeção, uma fiscalização e ter o registro do seu estabelecimento, tá? Pra você conseguir produzir aí tranquilamente as suas linguiças artesanais, os seus embutidos, enfim, tá? E aí, gente, além dessas leis que eu tô falando pra você, além dessa regulamentação, existem leis estaduais também. Existem leis federais, como essa que eu tô falando pra você, que é a lei 13.680, eu acho que eu falei errado no começo do vídeo aí, é a lei 13.680, tem essa lei 13.680, mas também tem as leis estaduais. Quando você for abrir o seu CNPJ, né, provavelmente você vai pedir, quem sabe, ajuda de uma contabilidade pra te ajudar. Então, se tiver mais alguma lei, além dessas que eu tô falando aqui pra vocês, desse processo que eu tô falando pra vocês, a contabilidade vai te alertar. Normalmente, as contabilidades, elas costumam ajudar em todo esse trâmite. Eles cobram baratinho e ajudam você em toda essa regularização, regulamentação. Não é um bicho de sete cabeças, já foi um dia, tá? Um dia lá atrás já foi um bicho de sete cabeças, sim. Hoje em dia já não é mais tanto. Só que tem, sim, ainda uma fiscalização, tem esse selo que você precisa ter. Outra coisa também, gente, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou explicar aqui agora que é bem importante, é sobre a RISPOA. R-I-S-P-O-A. O que que é esse regulamento? O que que é a RISPOA? RISPOA é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtor de Origem Animal. Então, como você vai estar vendendo um produto, né, de origem animal, você vai ter que passar por essa inspeção, essa regulamentação do seu negócio. Isso tudo vai entrar ali no trâmite de inspeção, tá? Pra você conseguir abrir o seu negócio e ter o seu negócio regularizado, tá? Ele, gente, fiscaliza estruturas físicas e segue normas específicas que ajudam na questão, né, de controle de doença, né, na questão de controle de bactérias, enfim. Ele faz isso, tá? É muito importante esse controle, né, porque você vai estar vendendo o alimento pra outras pessoas. Então, é muito importante isso. Aí você vai me perguntar assim, Camila, o que que eu preciso ter dentro da minha mini fábrica, da minha fábrica? Como que precisa ser o local pra eu passar em todas essas fiscalizações? Eu tenho um vídeo específico aqui no canal falando sobre isso, tá? Tá aí na playlist de linguiça artesanal, que eu, inclusive, recomendo que você assista os restantes dos vídeos, porque um vídeo aqui no canal, ele complementa o outro, tá? Então, vai aí assistir, fusta no canal que você vai achar mais conteúdo. Mas, normalmente, tá? Eu moro em Santa Catarina, então vou me basear pelo que eu conheço daqui. Normalmente, eles pedem uma cozinha azulejada, né, com pisos brancos, muito bem limpa. Eles pedem lixos separados por plástico, né, papel, vidro, enfim, lixo orgânico, lixo comum. Eles pedem a separação de lixo certinha. O ambiente tem que estar extremamente higienizado, você tem que ter bancadas super limpas, você tem que ter os seus utensílios, né, tudo aquilo que você vai usar pra linguiça artesanal. É super bem limpo, bem organizado, não precisa ser um lugar grande. Um lugar de 50 metros quadrados já é o suficiente, mas precisa estar super higienizado. Você também precisa ter, gente, uma câmara fria, tá? Isso é importante. Câmaras frias costumam ser caras. Muitos inscritos aqui no canal, eles não têm câmaras frias, eles fazem uma adaptação, conseguem montar uma espécie de câmara fria, gastando quase nada de dinheiro, o mínimo possível. Mas você precisa, o que eu quero dizer, é que você precisa de um lugar pra resfriamento, tá? da carne, principalmente porque a carne que você vai fazer a moagem da linguiça artesanal, ela tem que estar a alguns graus abaixo de zero, se eu não me engano, 3 ou 5 graus abaixo de zero. Então você vai precisar ter essa carne estocada em um local refrigerado, né? Então é importante você pensar nisso. No mais, se você tiver também uma boa saída dos líquidos, né? Enfim, do que você vai usar ali, se tiver tudo regularizado nessa questão também, você vai conseguir facilmente regularizar o seu negócio. Não é muita coisa, né? Pelo que eu falei aqui. É simples de resolver. Se você tiver um pouquinho de dedicação, você vai conseguir. O que você não pode fazer é começar um negócio frio. Um negócio sem estar tudo certinho, porque você vai se incomodar, tá? Então siga o que eu falei aqui, mas vai mais além. Pesquise aí na sua cidade, né? Junto com a contabilidade. Pesquise aí quais são todas as regras certinho pra não fazer nada de errado, tá? Agora, se você quer montar uma fábrica de linguiça artesanal, você não tem experiência hoje, né, com isso. Você acha que depois de tudo que eu falei aqui, você precisa de um note, você ainda precisa de ajuda. Eu tenho a solução pra todos os teus problemas e todas as suas dúvidas, essas nuvens que tem aí em cima da sua cabeça. Eu conheço, gente, um curso online profissionalizante de linguiça artesanal que ensina num passo a passo com todos os processos da fabricação de linguiça artesanal e te ajuda a responder todas as dúvidas que você tem e te profissionaliza pra você abrir o seu negócio sem desperdiçar o seu tempo, sem desperdiçar o seu dinheiro, tá? Então, vamos ali pra tela do meu computador que eu quero te mostrar no passo a passo como funciona. Eu só peço que você fique aqui nesse vídeo até o final porque eu garanto que vai te ajudar demais. Então, pessoal, temos aqui o curso online de linguiça artesanal. Eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo pra vocês e também no primeiro comentário se que sabe, tá? Depois vai ali pra conferir porque tem, inclusive, um vídeo muito legal aqui sobre linguiça artesanal pra você assistir. Bom, como eu já falei, se você, né, é uma pessoa ainda que tem muitas dúvidas sobre esse negócio, se você acha que você não tem experiência suficiente pra iniciar esse negócio, mesmo que você já saiba fazer, né, algum tipo de linguiça artesanal, ou mesmo que você já tenha assistido vários vídeos aí na internet, se você não tá se sentindo seguro ainda pra dar o próximo passo ou não sabe até mesmo como dar o próximo passo, o estudo, a capacitação vai lhe ajudar a resolver todos esses problemas, tá? Não tem como, gente, você se tornar um expert na área de linguiça artesanal, não tem como você montar a sua fábrica de linguiça artesanal sem ter experiência. E a experiência a gente só adquire com o tempo, né, de um negócio, dia a dia, vivendo o negócio, ou você pode pegar um atalho e aprender com quem já tem um negócio de sucesso, né? Pessoas inteligentes resolvem fazer o que eu falei, né, na segunda opção, que é pegar um atalho. Aprender com quem entende, replicar e já conseguir ter sucesso, tá? Então vamos ver certinho o que você vai aprender no curso e o que eu achei, assim, de mais interessante. Olha só. Você vai aprender a fazer linguiça tradicional, linguiça toscana, linguiça mista, linguiça de picanha, linguiças regionais, linguiças alemãs, linguiças de peixe, moagem ideal da carne, você vai aprender como ensacar a carne corretamente, tipos de tripa para linguiça, dicas para temperar, como conservar, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante essa conservação. Linguiça de carne de sol com mandioca e couve, isso aqui é novidade no curso, gente. Outro dia que eu entrei aqui, não tinha disponível essa aula. Linguiça de cupim com vinho, linguiça de ervas finas, linguiça de legume, de pernil com açafrão, linguiça de rúcula com tomate seco, de provolone com pimenta biquinho, e além de você aprender a fazer todos esses tipos de linguiça artesanal, você vai ainda aprender como ganhar dinheiro vendendo linguiça. Então, esse é o ponto alto do curso. Na minha opinião, gente, olha só que legal, além de você aprender como fazer cada tipo de linguiça corretamente aí no seu negócio, utilizando o mínimo de recursos possíveis, fácil de fazer e tudo mais, você ainda vai aprender como ganhar dinheiro nesse segmento, nessa área. Muita gente sabe fabricar e não sabe ganhar dinheiro. Não adianta nada você ter um estoque aí de linguiça artesanal prontinho, fresquinho, pronto pra ser consumido e não saber como vender, não conseguir vender. Então, essa parte, pra mim, é o ponto alto do curso e é o que eu acho que você não pode perder, tá? E o professor ainda dá alguns bônus, ó. Se inscrevendo no curso hoje, ele vai te ensinar ainda como calcular o custo de fabricação. Muita gente tem dúvida referente ao custo, como calcular, como fazer, né? Você ainda vai aprender a fazer molhos finos. Você vai ainda aprender como fazer o congelamento e armazenamento dos alimentos da forma correta. Você ainda vai aprender como calcular os ingredientes, então, como calcular os ingredientes para cada tipo de linguiça artesanal. Aqui nessa página, gente, também tem alguns depoimentos de alguns alunos. Vou até ler um aqui para vocês verem, mas vai ali depois para conferir. E outra, eu já indiquei esse curso aqui em outro vídeo do canal. Vários inscritos aqui do canal fizeram e muitos de vocês eu converso através do WhatsApp. Eu consigo contato, né? Junto ao produtor aqui do curso, o professor, ele me passa e eu falo diretamente com vocês e pergunto muitas vezes o que vocês acharam do curso, né? Até para eu poder indicar de novo para outras pessoas, né? Para eu saber, enfim, se o que eu estou indicando aqui no canal realmente está ajudando. E assim, todo mundo que eu conversei, todo mundo que eu conversei disse para mim que gostou do curso, que as aulas que são em videoaulas, né? São muito boas, muito explicativas, né? Então, por isso que eu torno até indicar aqui no canal. Ó, vou ver, vou ler um comentário aqui para vocês. Quando comprei o curso, não sabia que ia me empolgar tanto. As aulas são muito boas e já estou investindo em uma máquina de moer carne para começar meu próprio negócio. Esse é o comentário do Leandro Ferreira. Outro comentário aqui. Super recomendo que comprem. Eu fiz praticamente todas as receitas e ficou maravilhoso. Amei. Outro comentário aqui da Magda. Então, gente, vale a pena você estar fazendo, sabe? Também te dar um currículo, um currículo não, um diploma, né? Um certificado para você expor aí na sua parede de completar o curso de banho e tosa, né? Aí você vai me perguntar, Camila, como que eu faço para me inscrever? O link vai estar aí embaixo na caixinha de descrição. Clicando no link e descendo lá embaixo, depois de você ver todas as informações do curso, você consegue ver o preço dele. O preço normal desse curso, gente, é R$147,00. Esse é o preço normal, né? É o preço sem desconto. Mas, através do link que está aí, você consegue comprar através do cartão de crédito ou do PayPal por apenas R$69,90. Então, por menos de R$70,00, você consegue ter acesso a todo o conteúdo que eu falei para vocês. É só clicar no botão Sim, eu quero começar agora, fazer sua inscrição, seu pagamento. Assim que o pagamento é aprovado, você recebe os dados para acessar por e-mail, tá? Então, eu acho que vale super a pena aí você estar fazendo essa aquisição, porque de verdade, como eu falei, eu acredito que tudo começa pela capacitação, tá? E você está num bom caminho aí, tá? Siga, aja, que eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai voltar aqui no meu canal e falar nos comentários aqui para a gente que conseguiu o seu negócio, né? Que está aí prosperando, que é o que a gente quer e é o que eu desejo para você, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado das dicas que eu dei, do que eu falei aqui hoje, informações trazidas diretamente da fonte, né? Para vocês concretas. Já deixa o like aí se não deixou, tá bom? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!